Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo aqui novamente em mais um vídeo aqui do canal do CTA Clube Tiro e nosso canal aqui está recheado de notícias, novidades e entre outros assuntos também relacionados ao mundo das armas então se você tem interesse e gosta do assunto, já vai se inscrevendo aqui no canal e também já vai deixando um gostei aqui nesse vídeo lembrando que você pode também já estar deixando um comentário aqui abaixo referente a alguma dúvida que você tenha a respeito do conteúdo de hoje ou de outros vídeos em si tá certo? Você pode deixar o seu comentário aqui e nós estamos sempre também coletando novos comentários para fazermos vídeos a respeito de dúvidas e comentários interessantes que os nossos atiradores fazem aqui nos nossos vídeos então sem muita enrolação hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o M47 Medusa na década de 90 a Cardco Firearms passou a comercializar um revólver muito peculiar, muito específico o M47 Medusa desenvolvido e desenhado por Phillips e Rogers o M47 Medusa era um revólver totalmente adaptável para a realização de disparos com mais do que um calibre na verdade mais do que dois, mais do que três, mais do que dez calibres o Medusa M47 conseguia disparar até 25 calibres diferentes era um revólver totalmente adaptável e multi calibres e esse revolucionário revólver, como eu mencionei, foi desenvolvido por Jonathan Phillips que era um cientista aeroespacial da NASA, do setor de computação onde o mesmo, ele desenvolveu um revólver K-Frame, muito utilizado pela Smith & Wesson esse formato de revólver, que utilizava a tecnologia aeroespacial e todo o conhecimento que ele tinha de desenvolvimento que o mesmo utilizava na NASA para desenvolver um revólver que seria multi calibres e muito interessante, totalmente resistente e totalmente feito para isso e foi quando eles desenvolveram o M47 Medusa que a partir de agora eu vou chamar apenas de M47 o M47, ele possuía alguns pentes, as imagens estarão aqui na tela para que você possa entender até um pouco melhor que fazem com que seu tambor, que inclusive era de seis disparos conseguisse ter a adaptabilidade para comportar até 25 tipos de munições diferentes sendo todas elas variações do calibre 357, 38 e 9 milímetros além dessa inovação, que é a questão do multi calibre desse revólver ser extremamente amplo ele também possuía algumas tecnologias que o tornavam diferentes dos revólveres convencionais da época como por exemplo, um sistema de extração totalmente inovador para os conceitos apresentados na época, no caso na década de 90 além também de que era um revólver que não possuía apenas seis raias como é o tradicional e nem oito raias como ainda é bem complicado de encontrar revólveres com oito raias são bem incomuns o M47 ele possuía no seu cano nove raias e isso era justamente para fazer com que o mesmo conseguisse ter um ótimo aproveitamento com qualquer uma dessas munições então nós temos aqui um revólver que ele vai trazer uma proposta totalmente inovadora com conceitos inovadores também e não é só isso como é que um revólver consegue realizar tantos disparos com tantos calibres diferentes e não sofrer danos na sua estrutura? é bem simples no seu desenvolvimento foi utilizado um aço especial que era muito utilizado nas metralhadoras da época o Mil Spec 4330 esse aço especial foi desenvolvido e era utilizado já para aguentar altas pressões por isso ele era utilizado nas metralhadoras e esse aço foi utilizado no tambor do M47 justamente para que o mesmo conseguisse realizar disparos sem sofrer danos estruturais no seu tambor além também do seu bloco, ou seja, da sua armação esse revólver também não precisava de canos extraordinariamente longos ou nada do tipo inclusive a sua versão menor era de 2,5 polegadas de cano além da sua versão maior ser de 6 polegadas de cano e ele já conseguia ter um ótimo aproveitamento de todos os calibres que eram utilizados nele e tudo isso englobado em um único revólver uma única peça que possuía o seu peso estipulado em pouco mais de 1 kg então nós temos aqui um revólver que utiliza um aço especial muito reforçado que utiliza diversos calibres com seus canos sendo eles bem portáveis tirando aqui o de 6 polegadas 2,5 polegadas de cano é um ótimo tamanho para que você possa utilizar como porte velado ou para utilização como por exemplo nos Navy Seals os Navy Seals que são um exército são uma divisão especial americana utilizavam o Medusa M47 em sua versão de 2,5 polegadas de cano na época só que esse revólver ele teve um problema ele não conseguiu angariar tanto valor ele não conseguiu gerar tantas vendas sendo esse um dos maiores fracassos no caso da Cadco Firearms então é um revólver inovador que merecia sim um destaque muito maior porém ele não teve então em 2003 a sua fabricação foi totalmente encerrada e a sua comercialização também logo esse revólver que é tão diferente e hoje em dia ele é bastante visto com bons olhos ele atualmente é uma relíquia então você que já teve a oportunidade de ver ou conhecer pessoalmente esse revólver já deve ter uma noção do que eu estou falando ele possui um acabamento muito bonito ele é diferencial ele possui várias inovações inclusive para a época inclusive para os dias de hoje como por exemplo a sua adaptabilidade para vários calibres que foi inspiração para diversas outras empresas com a queda do M47 algumas outras empresas tentaram se desenvolver revólveres ou armamentos que utilizavam multi calibres mas nunca conseguiram chegar ao feito do M47 então depois de tudo isso que eu já expliquei a vocês acho que está mais que provado de que o M47 era um ótimo revólver para utilização em múltiplos aspectos como por exemplo porte velado utilizando uma munição um pouco mais forte para que você tivesse uma capacidade de realização de disparos e autodefesa muito melhor como por exemplo também para a realização de disparos com calibres menores como por exemplo o 380 que ele utilizava para disparos a longas distâncias para treinamentos e afins então eu vou ficando por aqui pessoal hoje a notícia foi essa foi mais uma conversação aqui entre nós a respeito de revólveres multicalibres que é sempre interessante lembrando que atualmente a Taurus por exemplo já comercializa revólveres que são multicalibres como por exemplo o 692 e o 992 que possuem seus tambores ali trocáveis para que você possa estar utilizando outros calibres mesmo e também temos outras armas aí pelo mundo afora que comportam sim multicalibres porém o M47 é um diferencial muito interessante que vale a pena ser lembrado vou ficando por aqui até a próxima pessoal qualquer comentário deixe aqui abaixo M47 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 Obrigado.